Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Sejam muito bem-vindos ao Aronescast, o podcast mais lindo da internet e agora com o background mais lindo de todos, brilhante, do Luiz Mesquita, irmão. Cara, seja muito bem-vindo, Luizão, o rei da calistenia no Brasil. É um prazer te ter aqui, mano. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, eu quero esse convite. Pô, é isso aí. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a calistenia, bater um papo mais aberto, mas com foco na calistenia, que a gente aborda mais a questão final. Não só isso, mas enfim, vamos lá. Tem muita gente que mandou mensagem, tirando dúvidas, querendo começar. E, cara, melhor que trazer você aqui para isso. E eu já notei aí atrás, até estava conversando contigo antes, de a gente entrar essas armas de airsoft aí. Sim, cara. É muito massa jogar, cara. É bom demais, cara. Baita do esporte, fala aí. É, é animal, cara. Tirando, ó, isso aqui, ó, inclusive se dá para ver, isso aqui é um tiro que eu tomei domingo. Caraca, é complicado. Cuida, é complicado. Eu já joguei uma vez, eu vi um cara no... que ele tinha entrado, tive que apertar, cara, na bochecha, assim, apertar a bolinha. Já vi, né? Não em mim não aconteceu, mas já aconteceu com o quadrador. Não, no campo. Sniper bem de perto. Sniper, cara. Aí foi uma espinha, assim, ó. Saiu a bolinha branca. Os caras são fofos. E, cara, deixa eu... Antes de começar, tá? Eu tenho um recado para dar para vocês. Muito feliz em dizer. Podcast patrocinado, patrocinado pelo Promobit. Se você não conhece, tá vacilando. Porque deveria ser o melhor lugar de ofertas da internet, tá? É um site, é uma comunidade onde você entra lá e tem centenas de milhares de ofertas para você escolher. Tem da internet toda. E o mais legal é que não é um algoritmo que vai lá caçar. São pessoas que colocam essas ofertas lá e são verificadas. Então, as pessoas têm uma área de comentários, têm área de likes, as pessoas vão falando sobre as ofertas que tem no site. Então, cara, é tudo muito confiável, tá? Eu tinha ouvido falar, Luiz? Não, eu não conhecia. Até te perguntei como funciona. Achei bem... Pois é, mano. Deixa eu mostrar aqui o site para vocês. Aí vocês vão dar um look de como é que é o negócio. Inclusive, está de aniversário agora o Promobit. E olha só. Estou aqui com o site aberto do Promobit. E primeiro, se falar dos sorteios que estão rolando, tem as promoções, né, cara? Olha só. Ofertas de 10 anos. Você pode vir aqui. E qualquer coisa que você vai comprar, primeiro tem uma pesquisada aqui no site do Promobit. Olha só. TV QLED, inclusive essa que eu tenho aqui na minha sala de jogatina, tá? De R$6,999 por R$4.000, tá? Então, pô, direto aparece esse tipo de promoção. Tem PC Gamer, tem monitor gamer, tem Nintendo Switch. Olha ali como descontão aí de R$500. Então, cara, tem muita coisa. Dá uma olhada. E se você não encontrar o que você quer, você pode criar uma lista de desejos, tá? Eu já tenho aqui, por exemplo, tudo que aparece de PlayStation 5 para mim, eu recebi uma mensagem. O ar-condicionado Split. Inclusive, comprei todos os ar-condicionados desta casa aqui no Promobit. E são mais de 10 ar-condicionados na casa. Então, eu economizei uma grana, tá? Então, muito bacana. E está rolando os 10 anos do Promobit. É só até sábado. Uma opção, vários sorteios. Então, é só você usar o Promobit normalmente, como se você fosse comprar qualquer coisa, economizar. E se registrar aqui, que você ganha um posto para concorrer a iPhone, TV de 4K, robô aspirador, soundbar, PlayStation 5, o Ecodot, várias, várias promoções, tá? Vários sorteios. Então, quanto mais você comprar, mais bilhetes você ganha, tá? E mais você pode ser sorteado pelo Promobit. Aí você vai recebendo o seu e-mail, tudo certinho, se você for contemplado. Então, é isso. Entra lá no Promobit. Clica no link que está na descrição, tá? Que é o link que vai mostrar para eles, ó. Vocês vieram pelo Aronês, tá bom? Então, clica aí e já acessa e garante, cara. Ah, não quer comprar nada agora? Só dá uma olhada lá para você ver o que você poderia economizar naquela coisa que você gostaria, tá? Então, já entra lá e faz a festa. Beleza? Muito obrigado, Promobit. Valeu pelo patrônio. E é isso. E eu uso há anos, tá? Quem acompanha o canal já está ligado. Então, eles já são parceiros há anos do canal. E é isso. Então, vamos lá, Luizão. Primeiramente, para a galera que está entrando aqui e que talvez, que eu acho muito difícil, não tenha ouvido falar de você, como é que você começou nesse mundo da calistenia aí, mano? Cara, na verdade, calistenia toda a minha vida fazem mais de 10 anos, cara. Então, tipo assim, eu comecei calistenia em 2013, eu fiz um ano de musculação e meio que cheguei naquele ponto de, cara, está muito monótono, estou meio que precisando de uma coisa que me desafie mais, vai. Nunca fui fã, tipo, de ter um shape de um bodybuilder. Eu sempre curti um shape mais fitness, aquela coisa mais voltada para o fitness. E aí eu falei, cara, vou dar uma passada lá no Parque Ibirapuera, que eu não morava em São Paulo, eu nasci em Foz do Iguaçu. Quando eu fiz 18 anos, eu vim morar em São Paulo. Aí eu falei, cara, vou dar uma passada no Ibirapuera, tipo, totalmente assim, descrente de achar alguma coisa, sei lá, vou dar uma volta lá, vou dar uma corrida. Cheguei lá, tinha uns caras na barra, Gabriel, fazendo um movimento de lado, assim. Sim, sim. Todos eram rasgados, tipo assim, muito rasgados. O cara tinha um abdômen que você falava, véi, eu não consigo esse abdômen em um ano de academia, não vou conseguir nunca na minha vida, porque eu era assim, sempre fui falso magro. Então, tipo, eu tinha aquela barriguinha, assim, sabe? Tipo, eu nunca fui gordo, nunca fui obeso, nunca fui. Sim. Mas eu sempre tinha aquela barriguinha sobressalente. Sim. Aí eu falei, cara, esse negócio aí parece que dá o shape que eu sonho. Cheguei pro cara e perguntou, o que vocês estão treinando e tal? Aí, galera, a gente treina, treino de rua, treino do gueto e tal. Cara, mas você não tem o nome desse negócio, véi? Como é que eu pesquiso? Ele, cara, só que tem tudo em inglês, pesquisa por calisthenics. Pode crer. Foi olhar na internet, falei, cara, o negócio é legal, véi, pô, o negócio é diferente e tal. Aí eu falei, bom, vou procurar mais sobre o assunto. Comecei mais vezes no Ibirapuera. Comecei aí no final de semana e tal. E aí a galera que treinava era um pessoal muito humilde, porque a galera não tinha condições de pagar uma academia, na época não existia muito smart fit, essas coisas eram muito caras as academias. era bem inacessível para a galera que não tinha outras condições. Aí comecei a tal, aí eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou começar a ver os vídeos em inglês, traduzir e ajudar a galera aqui do parque. Tipo, sem comprometimento nenhum, assim, vamos se ajudar. Aí cada semana eu aprendi uma coisa nova, ia lá, ó, galera, faz isso aqui e tal. Cara, primeira semana 10 pessoas, segunda semana 15, terceira 20. Irmão, depois de, acho que mais ou menos, a gente estava fazendo, começou a aumentar, né? A gente fez um treino com 115 pessoas, de domingo no Ibirapuera. Cara! Eu levava a megafolha. Cada um segurando um galho, tá ligado? Era tipo isso. Para a galera que não conhece, tem esse preconceito, os caras só briados e tal. Não, a galera olhava e falava, velho, que que é isso? Os caras tudo trincados fazendo, e todo mundo podia fazer aula, porque era um negócio grátis, era um negócio gratuito. E aí, eu comecei a gerenciar a equipe. Então, cada hora eu falava assim, ó, você, semana que vem, vem aqui que eu vou te ensinar a progressão do muscle up. Você vai ser o professor da bandeira. Você, e cara, fiz uma equipe de treino. Que massa, velho. Que foi, que na época, eu criei o nome Calistenia Brasil. Não tinha nada de calistenia na internet. Eu trabalhava na local web na época, eu falei, cara, vou fazer o seguinte, trabalho na local web, que é de domínio de site. Vou pôr aqui, calistenia.com.br, vou salvar esse domínio aí. Vai que um dia eu precise. Aí começou o negócio. Pô, criou o canal. Caraca, pioneiro mesmo. Era muito Facebook na época, né? A gente não usava tanto no Instagram. Não tinha vídeo no Instagram. A gente tá falando de 10 anos atrás, Gabriel. Era muito. É, eu lembro. Era só foto. E aí eu criei no Facebook, comecei a abrir uma página, que é o Calistenia Brasil. Uhum. E, cara, o negócio foi tomando forma até que a Men's Health, a revista Men's Health, me chamou pra fazer uma matéria sobre calistenia. Eu falei, cara, ferrou, agora vai. Cara, fizemos uma outra matéria. Eu tenho essa revista até hoje. Até esqueci de pegar pra te mostrar. A gente fez uma matéria de calistenia. E aí o que acontece? A partir daí, o negócio começou a desleixar. Aí começou a aparecer outras matérias. E eu recebi um direct, na época, de uma tal de Federação Mundial de Calistenia. Eu falei, velho, o que é isso? Eu não sabia que tinha Federação Mundial. Os caras mudaram o dia que tinha inglês pra mim, falando assim, cara, temos um campeonato mundial, vai ser o maior campeonato do mundo, que vai ter de calistenia. Não temos nenhum praticante do Brasil. Gostaríamos de saber se você quer participar da seletiva do Brasil. Aí eu falei, cara, isso é fake isso aqui, sei lá. Na época eu não tinha muito problema de fake, né? Não é possível. Isso aqui deve ser pegado. Aí eu falei, quero. Aí ele me falou assim, ah, precisa fazer um vídeo, fazendo certos movimentos. Fiz lá o vídeo. Eu tava com seis meses de treino. Cara, eu mandei pra ele. Você foi aprovado. Mandaram a passagem. Mandaram... Caralho. Todo o custo de visto, tal. Hotel, tudo incluso, bonitinho. Você vai vir de atal. Eu falei, nossa. Vamo embora. Sozinho, velho. Sozinho. Falei, vamo embora. Peguei o avião. Um, Rússia. Irmão, melhor experiência da minha vida. Porque eu vi os vídeos de calistenia e eram os padrões com as barras verdes. Eu falei, cara, imagina isso no Brasil. Não tinha estrutura no Ibirapuera. A gente adaptava tudo. E aí eu me senti... É, isso antes... Desculpa te interromper. Isso era antes de ter, hoje em dia, né? Em cada parque, já tem meio que um esquema pra fazer treino com o corpo totalmente focado. Antes, cara, era uma barra e olha lá, né? Tipo assim, não era se segurar no parquinho das crianças, assim. No máximo, uma barra e tipo assim, olha lá, hein? E aí, cara, começou a evoluir o negócio e tal. Aí, porra, eu fui pra Rússia. Quando eu voltei da Rússia, eu não sabia. Mas existiam muitas pessoas que já praticavam calistenia em diversos lugares do Brasil que não tinham uma liderança. Alguém pra falar, ó, Luiz, representa a calistenia e organiza a parada. Que tá... O negócio tá complexo. Não tinha. E aí eu vi que do nada brotou um monte de gente. A galera, caramba, você representou o Brasil. Eu com a bandeirona. Fiz várias fotos. Até vou mandar... Vou apresentar pra vocês aqui, conforme eu vou falando. Aí eu fiz várias fotos e tal. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, começou a aparecer. Folha de São Paulo, Fátima Bernardes, Domingão do Faustão. Cara, todo mundo querendo fazer matéria. E aí eu comecei a pum, pra ralar. E na época, um dos alunos era o Pedro Mazon. O Pedro Mazon. E ele tinha... Eu sempre precisei de alguém pra me dar uma força. E ele era um aluno. E, pô, eu vi que ele tinha um lado mais, vamos dizer, técnico. Ele era um cara mais... Gostava de transformar aquilo num business. Ele tinha a visão daquilo virar um business. E aí, na época, eu sozinho. Tentando fazer tudo sozinho. Você, obviamente, não dá uma conta. Nem eu até hoje sou assim. Falei, cara, legal. Quero que você me ajude aqui. Vamos entrar. Você entra e me ajuda. Começou assim. Aí o Pedro começou a desenvolver comigo. A gente começou a apresentar juntos. Cara, foi evoluindo. O canal foi crescendo. A gente começou a se especializar. Começou a direcionar a modalidade. Eu lembro que viralizava bastante no Facebook lá no começo, né, cara? Muito, cara. Tipo assim, eu lembro de ter vídeo teu lá, saca? Era só no Facebook. A gente não tinha onde postar vídeo, né? E aí, quando começou a lançar vídeo no Instagram, tipo... Meu, eu peguei toda essa época da transição e tal. Muito legal de ver, assim. Tanto é que as primeiras publicações, você subir lá no começo, tem lá foto, tipo, de calistenia e tal, mano. De 10 anos atrás, assim. E aí, foi isso. Aí, hoje, o que acontece? Hoje, o Calistenia Brasil é uma empresa. Eu não faço mais parte do Calistenia Brasil. Quem faz parte do Calistenia Brasil é o Pedro. Eu continuo com o canal. O canal virou o canal do Luiz Mesquita, porque, obviamente, não tem como não personificar com a minha imagem o canal. Porque é só eu que apresento, praticamente. Só eu que apareço. E aí, hoje, eu foco no meu produto, que é de definição de abdômen, né? Que é abdômen trincado com a calistenia. Então, a gente meio que separou, mas está junto ali na estratégia. E aí, a gente fez a empresa Calistenia. Hoje, quem cuida é o Pedro. Eu estou mais à parte dos meus infoprodutos, né? E hoje, a gente tem aí, recentemente, eu tive no Danilo Gentili falando de calistenia. Tem o Igor Guimarães, que é meu aluno, que, inclusive, desbloqueou o nosso app aí, recentemente, cara. Muito legal de ver a evolução dele. Ele estava obeso. E aí, foi assim, basicamente, resumindo bem esses 10 anos aí, foi assim que eu comecei a calistenia. A galera mandou um abraço de Marcos Iguaçu ali, ó. Tem a Marcos Iguaçu que me acompanha, hein? É isso aí. E, cara, vamos ver a calistenia, a galera perguntando aqui. Inclusive, o Luiz me deu uma dica esses dias. Eu estava fazendo barra fixa com peso e eu estava com cara inteira. O Luiz já meteu-lhe uma dicasinha ali para usar o cinturão melhor, porque, pô, e é, né, cara? Faz diferença. Mas o que acontece? Cara, é um erro comum. Eu já cometi esse erro. Ali, para quem não sabe, galera, o grande Arônio Isaí é bravo na calistenia também. Ele faz umas barrinhas e colocou bastante carga. E aí, o que acontece? Quando a gente centraliza o peso nas suas panturrilhas, primeiro, você vai estar trabalhando posterior de coxa. Então, se você não tiver um preparo de posterior de coxa bom, você vai fadigar antes de conseguir executar o movimento. Então, às vezes, vai ter mais aquele desconforto e vai te reduzir o número de repetição. Sim. O segundo ponto é que te força a arquear um pouco a postura, por conta do peso estar embaixo. Você tem que engajar muito o core e aí você acaba fazendo o quê? Subindo o joelho. E aí fica naquela barra que a gente chama. E aí o que acontece? Quando você centraliza no centro do seu corpo, a massa fica ali juntinha no quadril, você consegue manter o teu joelho, a tua perna esticada. Você mantém a execução correta de barra com a perna para frente. E você consegue fazer 100% sem conseguir roubar nada. Então, fica até mais difícil. Então, você tem que reduzir o que fica a carga. Mas aí, tua evolução e a tua consciência corporal vai ser bem direcionada. Sim, pô, vou alterar isso e vou comprar. Tu tem algum lugar que tu recomenda comprar esse cinto? Porque não... Mercado Livre tem. Sabe, cinto de colocar mais carga. Tem? Mercado Livre tem, é cinturão de peso ou cinturão de carga. Tem bastante opção, não é muito caro nenhum. Tem de 70, 80 reais. Poxa, bola. Aí vem com a correntinha e tudo? Vem com a correntinha e a gente vem com a correntinha e vem um pininho assim. Você só passa no peso e encaixa. É bem prático assim. Você pode usar um cinto também, a galera que não quer comprar pode usar em uma cinta. É, eu já usei o cinto de alugamento. Pode usar também, funciona muito bem. Olha só, o Walter mandou uma pergunta até aqui, acho que é interessante. Quando conseguimos fazer mais de 15 repetições na barra fixa, está na hora de colocar neleas ou peso, né? Depois de 15 repetições ainda há hipertrofia ou só trabalha com resistência? Na verdade, assim, eu sempre pergunto quando a galera manda uma pergunta disso, assim, qual o seu objetivo? Então, por exemplo, é hora de trocar? Se o seu objetivo é treinar a caristinha para gerar hipertrofia e você já é um cara que não é iniciante, é o melhor caminho. Colocar, porque assim, a partir de 10 repetições, mais ou menos, é um número bom para você começar a adicionar carga. E aí coloca pouca carga. Por quê? Acima de 10 repetições, você vai acabar entrando naquela fase de voltando um pouco mais, vamos dizer, os batimentos vão estar mais voltados para a fase aeróbica. A gente tem, o teu corpo muda, muda toda a resposta do seu corpo. Quando você faz um treino de carga, um treino de força direcionado, ele vai te dar auxiliar na hipertrofia, porque obviamente só com o peso do corpo, você vai sim gerar hipertrofia, porque o peso do seu corpo já é uma carga, querendo ou não. Então, você vai gerar uma hipertrofia, mas não vai ser uma hipertrofia igual pegar um ferro, puxar um ferro. A partir do momento que você adiciona a carga dos seus exercícios de calistenia assim, você pode gerar uma hipertrofia muito parecida com a hipertrofia da musculação, trabalhando as suas limitações. Estou falando aí de um resultado, vamos dizer, de um corpo fitness, nada de um cara, por exemplo, um bodybuilder. Até porque aí a gente entra na parte da parte de dieta, ergogênico, alimentação, não tem esse outro fator. Mas aí não é interessante para a calistenia que você tenha muito peso, justamente por conta de dificultar os movimentos. Então, por isso que eu pergunto, qual é o objetivo do cara? Se o seu objetivo é hipertrofiar, mas não virar um bodybuilder, perfeito, adicione carga a partir do momento que você consegue fazer mais que 10 repetições de exercício. Mas eu, opinião pessoal minha e experiência própria, faria somente alguns tipos de exercícios com sobrecarga. Seria a barra, flexão e as dips na paralela. Só. Por quê? Porque a sobrecarga em certos movimentos pode te gerar alto índice de lesão. Tem muita gente que utiliza o peso, por exemplo, em movimentos que não dominam ainda, ou movimentos mais complexos, tipo barra arqueiro, coisas que mexem muito com movimentação de articulação. Isso pode ocasionar uma lesão, entendeu Gabriel? Então, eu indico que você faça os básicos, que é o que a gente nunca para, né? Que é fazer sempre os movimentos básicos. Sim, é que muda o centro de gravidade, né? Do cara, então, é... E nesse caso, tu recomendaria, por exemplo, aqueles coletes com peso? Sim, aí que tá. Tem duas opções para utilização de sobrecarga, tá? A primeira são os procedimentos de gambiarra que a gente fala. Que é a galera que não tem condições de comprar os equipamentos. O que você pode fazer? Opção 1, uma mochila com garrafas d'água ou uma mochila com anilhas, uma mochila grande. Eu indico não colocar todo o peso, se for muito peso, na parte das costas. Eu indico você virar a mochila frontal e adicionar a carga sempre na frente, na parte do peito. É um bizu que eu vou dar para vocês. Porque te evita de desequilibrar. Quando você coloca muito peso nas costas e é uma mochila, ela vai te jogar para trás e vai te dar a tendência a não dar tanta ênfase na grande dorsal. Coloca no peito, põe uma mochila, coloca o livro e aí faz a barra com a mochila na parte frontal. Isso é a adaptação gambiarra. A segunda opção é utilizar o cinto, né? Alguma fita para você prender o peso na cintura. E a segunda opção, que é utilizando equipamentos corretos, seria a opção colete de peso. A gente tem coletes modulares, hoje em dia, que vende, que tem opção de você colocar, a maioria é nos Estados Unidos, mas no Brasil tem alguns que são com placas de crossfit, a galera usa bastante. E a segunda opção é o cinto, que é mais barato, em média de R$80, R$150, que você só coloca anilhas e joga o peso lá para a parte do quadril. Mas evitem de utilizar a caneleira, é só em último caso. E se utilizar a caneleira, caso seja necessário, não flexione o joelho. Pegue uma barra que é mais alta e deixa sempre os pés para frente com o cor ativo para evitar de você dar aquela dobradinha e dar a famosa roubada na alísepita da barra. Sim. Sabe que eu tive uma ideia agora, não sei se vocês já usaram, mas usar a caneleira como um cinto. Pegar duas assim e colocar no cinto. Você pode pôr a caneleira, tipo, prender ela... Ou por cima, né? Cruzado, tipo, cruzado. Tipo, uma armadura. É. Não, dá sim, dá sim. Se você pegar duas de 12 e colar as duas e fechar, talvez dá sim. Bem, bem pensado. Que massa. Foi a ideia. Pois é. Eu pensei nisso e, pô, nunca fiz. Já tinha tido essa ideia antes, eu pensei, será que pode? Você pode até pegar um cinto. Usar a canela mesmo, para não achar estranho. Também deve ficar com a pressa bomba em bomba, né? Com gole de 50 minutos. Exatamente. Olha só. Gu Salgado perguntou aqui, ó. Quais exercícios principais de calistenia usar para substituir academias em viagens, por exemplo, superiores e inferiores? Tipo, quem procurar, Luiz, pesquita o nome, e calistenia, com certeza vai encontrar muito treino para a galera fazer em casa, fazer sozinho. Tipo, essa é a parada mais legal da calistenia, ser a sua própria academia, né? Então, o que que tu recomenda aí para a galera, tipo, um treino full body? Olha, eu sempre falo muito isso e a galera, normalmente, quer inventar muita moda e não precisa. O básico bem feito, Gabriel. Você viaja, você já vai estar numa situação que você vai estar fora da sua rotina. A galera fica pensando milhões de possibilidades, o que que eu vou fazer de treino, e no final das contas não faz nada. Gente, viajou, você vai manter o arroz com feijão. flexões para peito, certo? Você pode trabalhar a variação. Tá no hotel? Usa a cama, usa a cadeira. Os dips de tríceps, que são de cotovelo, né? De costas, apoiando na cadeira. Para você fazer costas, já é um pouco mais complexo aí que entra num ponto. Se você não tiver a barra, você tem duas opções. A primeira, levar uma TRX ou alguma coisa que você consiga travar na porta, e utilizar para fazer dorsal. Segunda opção, famosa gambiarra, dois cintos de calça travados na porta, tranca a porta. Tem um vídeo no canal sobre isso, ensinando como você faz um treino de costas sem equipamentos no canal do Luiz Messias. Vai ter que ser uma porta boa, que se for aquelas, vem a bunda, tu vai puxar, vai vir o pensado e clac, tu vai te pagar a manga. Testa antes, é. Testa antes, mas basicamente imagina o seguinte, galera. Você vai pôr o cinto, tem a parte redonda do cinto, que é onde tem a... Imagina aqui, ó. Tem esse relógio. Você tem a parte do cinto que tem aquela parte maior. Você passa por cima da porta e fecha ela, ele vai ficar travado. E aí você vai ter dois locais para você puxar. Então você apoia o pé na porta, tranca ela e faz o treino de costas normal. Luiz, não quero fazer isso. Beleza. Você pode pegar uma camiseta, um elástico, deitar no chão, com a barriga no chão, elevar o peito do chão e fazer várias vezes com algum amigo segurando, a namorada, alguém te puxando a camiseta e criando essa resistência da remada. Beleza. Você vai treinar costas normal. E também você pode procurar qualquer lugar que você consiga se segurar, se pendurar. E é o famoso quebra galho também, cara. É tipo para manter ali... Tipo, tu não vai evoluir fazendo isso. É só para manter ali a parada, na real, né? Exato, exato. É muito tranquilo. E aí no caso, por exemplo, de membros inferiores, mais fácil ainda. Pliometria. Agachamentos explosivos, afundo, pistol squat. Qualquer exercício que você utiliza aí, que você faz a cadeirinha, a isometria, ficar lá sendo deitado com as costas apoiadas, cara. Pegar muito perna. Para a parte de abdômen, tem... Hoje, o meu produto é justamente para isso. Eu tenho um curso de abdômen trincado sem equipamento, que a galera quiser conseguir acessar. Então, tem muitos exercícios de abdômen que você pode fazer sem usar nenhum equipamento. O Gabriel é muito legal. Qual que é o site que a gente já coloca aqui para a galera? LuizMesquita.com Então, assim, tem como você fazer um treino completo de abdômen aí, vários exercícios, sem usar equipamento. E para o ombro, tríceps e os outros membros menores, você também tem os exercícios angulados, que a gente chama. Então, tem a flexão pike, tem os exercícios mais fechadinhos de tríceps que você faz, fazendo tríceps. Então, assim, a regra que eu falo normalmente é a seguinte. Faça o que você sabe fazer dos básicos. Isso, LuizMesquita.com Você fazendo os básicos, você vai achar. No LuizMesquita.com é onde eu foco só em abdômen. Então, a galera que quer trincar o abdômen, quer ter o abdômen trincado, consegue acessar lá. E é isso, cara. Basicamente, o básico sempre funciona. Porque, lembra, a calistania é muito isso. É, que animal, né? E isso aí, galera. Entra aí no site, dá uma olhada lá. Você que quer ver esse tipo de exercício em casa e aprender muito. Cara, 10 anos de experiência e pioneiro no Brasil. Então, entra lá, dá uma olhada e vai na fé, tá? E olha só. Sabe uma coisa que eu notei, que eu noto e que eu recebo de muita pergunta? Muito o público adolescente, cara. Como o adolescente gosta de... Tipo assim, acho que a falta de entrada para o fitness do cara ter tudinho lá é a calistenia. Porque posso estar errado, mas muitas vezes os caras têm pergunta ou não tem como, ainda são muito jovens para ir para a academia. E aí, pô, eles veem as coisas da calistenia, o shape da galera, foda, temcado, bem do jeito que eles querem ficar. Eles, pô, seria massa conseguir entrar no Danilo Gentili de cabeça para baixo, por exemplo, tá ligado? Foi o que tu fez, né? Dia 30 de maio, inclusive, agora. E, tipo assim, tu nota isso? Tem muita adolescente que começa na calistenia, que vai te procurar, pedir dica. Como é que tu vê essa questão? Cara, tem uma febre de galera. Eu até brinco. Às vezes é aqueles Enzo da academia que você vai treinar. Eles andam doibando assim, ó. É os Enzo. Cara, eu adoro eles. Galera, vocês que são esse perfil, me mandam mensagem, fala comigo, pode me perguntar. Eu treino atualmente numa... Como chove muito em São Paulo, que o tempo varia bastante, não é sempre que eu estou treinando no parque, eu preciso de um lugar fechado, né? Eu tenho barra em casa e tal. E esse público, às vezes, quando eu vou treinar numa academia ou alguma coisa, e eu tenho que treinar na academia, tem que ter as barras, né? E tem várias academias que eu treino que tem a barra. Eu vou treinar lá e a galera fala, cara, o que você está fazendo aqui? Caralho, mesquita. E amei esse público, a galera mais jovem. E todo mundo vem e me pergunta, Luiz, eu quero ficar com o abdômen trincado. Luiz, eu quero ficar com o abdômen trincado. Cara, como é que eu faço para ficar com o abdômen trincado? É o que você deve receber também, né? E aí foi aí que eu falei, não, preciso fazer um curso para essa galera. Essa galera, ela é muito dedicada, Gabriel. É impressionante. Os caras são... Parece que por conta dos hormônios ali da idade, E provavelmente que as meninas dessa faixa etária aí, dos 15 aos 16, essa idade, é muito difícil ver um namoradinho, né? Alguém ali que está trincado. Então, a molecada que está no shape com 16, 15 anos, Rapaziada, vocês vão pegar a mulher para caramba. Eu sei que isso não deve ser objetivo aqui. Tipo, eu sei que nunca que vocês devem focar só em shape e tal, Mas se você tem um six-pack aos 16, irmão, a mulherada passa mal. É normal, porque as meninas, elas se acham, elas acham máximo isso. Sim, e outra que o cara se sente mais, sabe, confiante, tá ligado? Ele tem, porra, eu consigo fazer uma nada que ninguém consegue fazer. Eu consigo fazer um muscle up, que eu, Gabriel, eu posso até ter a força para fazer. Mas eu não tenho a técnica, eu não consigo. Eu fui fazer uma aula de crossfit um tempo atrás, E aí tinha a muscle up, mano, mano, eu estudei essa, velho. A treta que eu tenho com crossfit, irmão do céu, velho. Eu comprei uma briga com esses caras. Cara, foi assim, os crossfiteiros, eles são muito unidos, né? Isso eu preciso concordar. E uma vez, eu fui num podcastzinho aí, pequeno, um pouco conhecido, chamado Flow. Flow, é um dia que eu fui no Flow, eu estava meio empolgado. E eu acabei citando essa parte, porque os caras, a gente chegou nesse assunto, Qual a diferença da calistenia, porque o Igor chegou e falou, Isso aí é igual ao crossfit. Eu falei, vai tomar no seu rabo. Não é não. E aí aconteceu o quê? Eu comecei a falar, falei, galera, é o seguinte, desculpa, crossfit, fiz o coraçãozinho. Eu falei, cara, mas eu acho o Kip uma merda. Eu concordo com o criador do crossfit, eu acho que não deveria existir o Kip, é uma porcaria. Hoje eu ainda compacto com a mesma opinião, não mudei minha opinião, eu acho ruim o Kip. Porque existe muito... Kip, pra quem não sabe, é aquela barra fixa do crossfit, cheia de balanço, né? É, tem essa daí, que é o Butterfly. Tem outros exercícios que eles usam o Kip pra facilitar, porque são treinos longos, né? A gente fala aí de treinos, vozes gigantes, então eles têm que fazer isso na cabeça deles, é uma necessidade. O que é mito, tá? Na verdade é que a modalidade foi criada assim e eles não se atualizaram. Porque se eles tivessem se atualizados, eu tenho certeza que o índice de pessoas que continuariam praticando por não terem se lesionado, por conta de fazer Kip errado, seria muito maior. Então eu já dei essa dica e a galera não entendeu o marketing positivo que eu estava fazendo. E aí eu falei do Kip, eu falei, eu acho o Kip uma porcaria, o cara pode utilizar... Ah, mas é que daí a gente na parte da competição, da modalidade, precisa... Eu falei, gente, por que vocês não fazem uma categoria do crossfit em que as pessoas não conseguem fazer barra ainda? Utilizam o elástico. Cara, é só colocar o elástico. Agora no crossfit todos os exercícios são strict, mas com elástico. Mas não, né? Então eu sou o chatão. E aí foi assim que foi a treta. Eu xinguei o Kip, não falei só do crossfit, eu falei do Kip. O Kip é muito legal, me admira o preparo e a resistência dos praticantes. Mas eu ainda sou da opinião que não acho... Eu acho o Kip uma porcaria. Eu não acho necessário. Cara, eu pô... Meu, imagina o que a galera falou. Sabe o que eu acho que a galera usa o Kip? É uma teoria tirada exclusivamente das minhas nádegas, tá? Acabei de... Das profundezas... Exatamente, exatamente. Estudos científicos das suas nádegas. Baseado na voz da minha cabeça. E tipo, eu imagino, como o crossfit é muito comercial, enfim, sempre foi, né? Isso foi tratado desde sempre como isso. Que o Kip pode ser uma forma de fazer que o aluno consiga realizar uma barra fixa mais facilmente. Nossa, olha, consegui. Sacou? E aí, toda a parada, se tu tivesse caindo num penhasco, você não iria. Restrito, não ter... Tipo assim, entendeu? E aí, talvez, para o cara se sentir bem, nossa, eu consigo fazer barra. Saca? Na cabeça dele, é só pensar. Eu consigo fazer barra. Ele não consegue ainda fazer uma barra. Só que ele consegue levar o queixo para cima. Então, mas a gente partindo desse princípio, beleza, eu sei que a galera quer... Pode ser, pode ter sentido. Só que, cara, se tem outra alternativa menos evasiva para a sua articulação, mais importante para o ganho de consciência corporal, e que te faz evitar de se machucar, por que a gente vai buscar outro caminho? Tipo, isso eu não consigo entender. E o próprio criador do crossfit, esqueci o nome dele, que inclusive não é mais oficial do crossfit, porque ele falou uma merda lá e teve que sair, e ele se arrepende de ter criado o Kipping. Existe uma entrevista em que ele fala, eu me arrependo de ter baseado o crossfit em ter utilizado o Kipping. Então, o próprio criador da parada, tipo, se arrepende. E é normal, toda modalidade tem as suas mudanças, né? Toda modalidade evolui. A questão é que no crossfit os caras não quiseram adaptar. Mas beleza. Tanto é que na época eu fiz um desafio, quem que era o crossfiteiro do Brasil, que fazia mais de 30 barras stricts, né? Eu lancei esse desafio na internet. E por incrível que pareça, teve acho que três no Brasil inteiro, que conseguiam fazer. Caraca! Tipo, os melhores do Brasil os caras fizeram. Lembra que teve três, e eu repostei, eu falei assim, ó, todo mundo que fizer vai ter repostado aqui no meu Instagram. E aí a galera ficava me marcando lá. Teve uns orgulhosinhos que não quis me marcar, não repostei, então, tecnicamente, nas minhas contagens oficiais, teve três pessoas do Brasil inteiro de crossfit que fizeram 30 barras stricts. Aí fica o desafio aí para os crossfiteiros que estão assistindo, e vão assistir esse vídeo mais para frente. e tenta aí, ó, o Eduardo falou o nome do dono dos crossfit, o senhor Carlos crossfit. Carlos crossfit. Esse é o nome do fundador, é, pode confiar. É, sim. Cara, muito bom, mano. Mas assim, tu acha que tem alguma coisa da... Porque querendo ou não, o crossfit um pouquinho, né, da calistenia ali, dos conceitos da calistenia para eles, né? Tipo assim, incorporou eles, eles fizeram isso com o mundo, na verdade, né? Eles pegaram uma mescla de um monte de coisa e colocaram nessa modalidade, né? É, e, cara, o meu contato, calistenia, tipo assim, em aula, foi no crossfit, nessa tentativa aí. Então, eu não tive contato, porque não é calistenia, né? É que assim, o que acontece, eles usam a base do crossfit, a base de muitas modalidades, da ginástica, até mesmo de algumas coisas relacionadas ao princípio da musculação, tem relação com a calistenia. Só que, aí que tá, muitas vezes, a galera adapta para a modalidade a calistenia de uma maneira que não é a calistenia, né? Um exemplo, claro, disso é o crossfit, por exemplo, a gente não utiliza keeping na calistenia. Então, a partir do momento que o crossfit adapta os movimentos de calistenia com keeping, vira crossfit. Então, assim, confunde muito a cabeça das pessoas. É uma confusão, né? Confunde mesmo, cara. Porque daí a galera fala, pô, mas isso aí é calistenia? Não, tá usando keeping ali, tá fazendo com quantidade e não qualidade, e você não tá fazendo calistenia. Exatamente. Então, esse é um problema. Então, a gente não tem muito controle disso. E aí que eu fico batendo na tecla de deixar isso bem claro, calistenia, qualidade e não quantidade. Crossfit, quantidade e não qualidade. Ponto final, definiu aí cada um, cada um tá no seu barquinho. E cada um treina o que quiser, treinando o que importa, sendo feliz, e é isso. Exatamente. Fazendo uma atividade física, não sendo sedentário, tá ótimo. Ó, teve mais perguntas desse tipo aqui que eu vou ler agora, e eu selecionei essa porque vai ajudar muita gente. Inclusive, eu, quando comecei, eu não conseguia fazer ficção, não conseguia fazer nenhuma. Quando eu comecei a musculação, nenhuma, nada. Só com o joelho. Extreme Force falou assim, tô gordinho, não tenho dinheiro pra academia, tô com 18 anos, 89 quilos, não consigo fazer flexões direito, tô querendo emagrecer. É, o meu objetivo aí cortou, né, mas ele tá querendo emagrecer, é o objetivo dele. O que que tu recomenda pra galera que não, não consegue fazer flexão, cara? Cara, quem não consegue fazer flexão, vamos lá, qualquer pessoa consegue fazer flexão, a questão é qual flexão que ela vai fazer. é impossível, é impossível, a pessoa fala que não consegue fazer flexão. Você não consegue fazer flexão com os joelhos estendidos, tá? Então, você consegue fazer flexão. Eu vou dar um exemplo pra você. Se você colocar os teus dois joelhos no chão, colocar a sua mão no sofá, descer e subir, se eu pedir pra uma senhora de 95 anos, ela faz isso. porque fica fácil. Se você não conseguir indo, fazer isso ainda, eu te dou uma sugestão mais louca ainda, você vai fazer a flexão com a mão na parede. Você vai literalmente colocar a sua mão na parede, imagina que a parede tá aqui, você vai colocar a mão na parede e vai descer, vai voltar. E só começa a flexão, tá? Você tá colocando ali, você tá adaptando a sua dificuldade pro seu cenário atual. Então, você vai começar dessa forma, fazendo o mais fácil possível. O mais comum é flexão com o joelho no chão. Utilizando o joelho no chão, basicão, faz a progressão, foca bem na escápula pra não arquear a postura, cuida com a postura no começo pra você aprender direito. Desce devagar, volta, fecha o cotovelo, desce, volta. A partir daí, você vai conseguir evoluir mais repetição e vai conseguir cada vez mais esticar uma perna e vai evoluindo. Já na questão de perca de peso, não tem segredo. O Gabriel é o melhor cara pra falar disso. Mas a calistenia, eu vou falar só da parte da calistenia, tá? Mas no caso da calistenia, é uma modalidade de treino de força. Se você somar treino de força, déficit calórico, que eu falo no curso, o Gabriel fala bastante, né? E os treinos de calistenia, você não tem como não ter resultado, né? Você tem que saber fazer o cálculo. Aí já é com o Gabriel, ele vai ensinar vocês aí. Mas, obviamente, voltando pra esse assunto, a calistenia é muito boa pra quem quer perder peso por se tratar de um treino de força que complementado com déficit de calórias e alguns outros fatores são um bom descanso, essas coisas, vai te auxiliar muito a perder peso, principalmente com qualidade e sem ter risco de se lesionar. Com certeza. E é grátis, porque você tem, a sua academia está ali. é só você saber os movimentos e ir evoluindo, né? E eu vou te falar, o primeiro pano que eu senti na minha vida foi no balcão da minha cozinha da casa da minha mãe, que eu fazia justamente essa flexão aí, eu botava as mãos assim no balcão e fazia isso aqui. Eu não conseguia fazer flexão e aí eu comecei ali, saca? Eu vi o meu pai fazer isso de bobo, assim, deu... Nossa! Aí eu fiz algumas, eu senti aqui um negocinho diferente, eu nunca tinha sentido na minha vida, era extremamente sedentário. Aí eu, caraca, ó, será que isso é isso mesmo? Será que estou trabalhando algo que tem aqui embaixo? Tem um músculo aqui nessas tetas gordurosas? E tinha. E aí, e é isso, cara, é assim que começa. Então, procura variações de flexão, procura no canal do Luiz, com certeza você vai encontrar. e dieta, né, mano? E dieta. Então, e dá para evoluir demais, tá? Tem mais na calistenia. Um cara que, pô, começou na calistenia, que é extremamente famoso, que migrou para o bodybuilding, é o Ramondino, né? Ele mudou na calistenia. O Léo me desbateou. Já treinou com ele, né? Tu já fez, é? Tu já fez alguns treinos com ele. O Léo, o Léo, a gente começou, aqui o Léo, a gente começou com uma treta, né? Do bodybuilding, inverso musculação, assim como eu fiz com o crossfit. Mas o Léo, a gente começou com essa treta, e ele, eu falava muito disso, eu falava, o que adianta você ter esse tamanho aí, Lóis Toda? Se não faz cinco barras, se não faz dez barras, o que adianta? Se eu colar o desvio na tua costa, você não tira nunca mais, cadê a mobilidade? Você é forte? Você não é forte, irmão. Você aparenta ser forte. Você ficar pondo essa sunguinha e subir no meu palco, isso aí não é ser forte. Ser forte é fazer isso aqui, e mandar você uma... Epa! Aí ele chegou no parque, ele falou, mosquitinho, onde é que você tá? Tô em São Paulo. Vem aqui no parque, que eu tô com uma surpresinha pra tu. Irmão, chegou Ramon Bino, com antebraço que tinha o tamanho do meu quadríceps, que não é muito difícil. Chegou com aquele cara, eu conheci ele de novo, mas eu não sabia que ele praticava calistenia. Aí eu falei, mas o bodybuilder que vai passar vergonha. Aí eu peguei e falei, vou ensinar ele a fazer barra. Aí o maluco fez mais de 20 barra. Já me desbancou ali. Ali eu já perdi o chão. Aí eu falei, cara, beleza, então tenta fazer o muscle. Mano, o maluco mandou acho que cinco muscles, assim, ó, explosivo. Na minha cara, assim, eu... Uma coisa você não faz. Bandeira humana, meu irmão, me mandou a bandeira humana, que parecia que ia despencar o parque da calistenia e mudar o centro do eixo da terra. Irmão, ele mandou aquilo, velho. Eu falei, meu, quem que é esse cara, Léo? é, todo fala que... Aí eles explicaram que o Ramon começou na calistenia, né? Eu não sei se o Ramon pratica ainda, mas pronto, ele deve fazer bastante barra. Mas você vê que, realmente, eu digo hoje, na minha opinião, que a junção de calistenia e musculação, Gabriel, é a melhor coisa. Juntar os dois. Porque te dá um volume legal, porque, assim, o que acontece? Não é todo mundo que chega no nível que eu estou, por exemplo, que consegue colocar 50 quilos num colete e fazer três barras. Não é todo mundo. E não é todo mundo que quer chegar nesse nível, porque esse nível te dedica há muito tempo. O que é o caminho mais fácil, mais prático, não é o melhor custo-benefício? É você misturar o treino de musculação com a calistenia. Porque daí você gera uma hipertrofia com os exercícios de musculação e o treino de calistenia vai te ajudar a deixar mais fibrado com uma consciência corporal muito boa e é isso, entendeu? Então, tipo assim, isso que é legal. A prova real disso, sempre que me perguntam se um bodybuilder consegue ter um corpo legal e praticar calistenia, eu falo do caso do Ramon, não tem outro caso. É que ele também é um alienígena, né, velho? Ele é um alienígena. direto no Acre. Ele é alienígena, velho. Ele veio de Krypton, ele foi cair no Acre e é isso, tá ligado? Mas, realmente, ele até comentou aqui, 110 quilos fazendo bandeira humana. Tipo, isso é muito bizarro, velho. É muito alienígena. Sabe um cara, uma coisa que me impressionou pra caralho, tipo assim, beleza, a gente se impressiona na academia, os caras são fortes, ganham bastante peso e tal. O shape é diferente, não sei qual que é a parada, mas o shape de quem é forte nesses momentos de calistenia, quem faz esses momentos limpos, bonitos de ver, tipo assim, aquele muscle up que parece que o cara tá levitando, assim, sabe? É outra parada, é um negócio mais gracioso, o shape do cara é mais, é posturar, sei lá, eu não sei explicar, pode ser tudo na minha cabeça, mas uma coisa que me impressionou demais, até hoje, eu nunca vou esquecer, foi numa viagem pra Ohio, a gente foi acompanhar o Arnold, lá em 2018, quem lembra aí da galera que acompanhava no YouTube, é uma galera bem famosa que a gente fez e tal, e a gente foi numa academia lá, cara, que era bem assim, numa cidadezinha adjacente lá, de onde era o Arnold, não era nada lá, a gente tava numa outra cidade, meio longe, e aí a gente foi numa academia bem tipo de bairro, assim, tem outros, aparece, mano, um cara, devia ser, sei lá, 1,70m, 1,75m, sei lá, não era muito alto, um alemãozão, assim, louco, tava com um casaco, não deu pra saber, não deu pra ver que ele era, tinha, aí ele chegou e tava com uma calça de tom, assim, e uma, eu não lembro se era uma sapatilha, sei lá, ele parecia um, um cara assim, ele entrou, de repente, ele subiu na barra e começou a levitar na barra, desci assim, sabe aquele manup que o cara só, tipo que nem tu faz, tá ligado? Ele fez, subindo assim, saca? E aí, eu falei pra ele, não, não é possível, ele tirou o casaco, mano, era músculo pra caralho, umas costas, parecia, e parecia os caras de, talvez ele era até, até de, olímpico, sabe? Daqueles de argola, aqueles caras assim, tá ligado? Então, era muito bonito o movimento, eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto aquilo, e era, era uma velocidade, cara, o braço dele, o antebraço enorme, e aquilo ali, eu pensei, mano, eu nunca vou conseguir fazer isso, tipo assim, é um negócio que, é muito impressionante, é coisa que a gente vê em circo, tá ligado? Que, tipo, aqueles caras que, porra, andam na rua, estão lá com um shape bacana, não é nada monstruoso, mas são capazes de coisas incríveis. Eu acho que isso é a vantagem da calistenia pra musculação, você faz coisas incríveis, tá ligado? E você é um pouco mais funcional, eu acho, né? Tipo assim, é, pô, eu fico pensando sempre no apocalipse zumbi, quem que morre primeiro? O Léo Stronda, o Léo Stronda, porque ele não ia conseguir, escalar um muro, tá ligado? É versátil, né? É versátil, mais ágil, né? E sabe o que é mais legal da calistenia? É que ela, essa versatilidade, ela serve pra outros esportes. Por exemplo, eu sou um cara que sou viciado em adrenalina, em todos os esportes que eu faço tem adrenalina, eu tenho esse vício. Então, eu comecei, por exemplo, com o tiro esportivo, a calistenia me ajudava no tiro esportivo, muito, pra ajudar o condicionamento. ficar segurando o fuzil, cara, fazer incursão de fuzil, o ombro grita. Com a consciência corporal, minha movimentação sempre foi muito boa, sempre atirei muito bem por conta disso. Comecei no paraquedismo, cara, consciência corporal no ar, me fez, assim, ajudou em algumas coisas, atrapalhou em outras, mas ajudou muito. agora, comecei boxe, estou há um ano e meio fazendo boxe, mais ou menos. A força de explosão que eu tenho nos golpes é muito superior a uma pessoa que não faz em uma atividade. Tenho dificuldade em relaxamento, porque eu sou muito travado por conta da calistenia, então tem umas coisas que ajudam, outras não. Agora, estou fazendo projetos de escalada, na casa de pedra, cara, me ajudou muito, a ter a parte de consciência e tal, só tinha dificuldade com perna, porque usava muito mais perna que braço na escalada. E tipo assim, essas coisas são legais, porque me deixam um cara versátil, que você falou, tipo hoje, se eu precisar, mano, pular o muro, se eu precisar, sei lá, cara, fudeu, preciso salvar alguém ali, que está do outro lado da rua, que tem que pular o carro, subir numa árvore, cara, vou conseguir. roubar a goiaba do iolau, dá para roubar. Tipo, é uma modalidade que te deixa preparado, para o que usa no dia a dia, então assim, é um negócio versátil. Tanto é que foi uma metodologia adotada pelo exército americano por muitos anos, né? Então assim, você vê que mundialmente é uma modalidade que é utilizada em treinamento militar, porque tem um motivo, né? Tu já fez aqueles desafios da marinha, essas paradas? Cara, nunca fiz, mas eu estou com esse foco no canal de começar a fazer, tipo, faz, mano, esses desafios, 24 horas treinando com os strongman, essas coisas assim, sabe? Tipo, eu vou começar a fazer. Cara, um que é legal pra caralho, até, de conteúdo aí pra ti, é, que tem, e eu já vi muito youtuber Lingo fazer, fiz o treino brutal dos Navy Seals, por exemplo, teste, tá ligado? Eu queria fazer o do BOP, cara. Então, dá para fazer o do BOP, ainda mais que tu atira, mano, tu atira, tu esquema aí. É, eu estou louco para fazer, eu tenho um edital gigante de vídeos assim, para fazer, só que, cara, é aquela história com a rotina. Eu trabalho com televisão também, entendeu, Gabriel? Eu apresento o programa do meu pai, então, tipo, eu tenho muitas coisas a fazer e acabo não tirando o papel, então eu fico no feijão com arroz da calistenia ali. Mas eu tenho essa ideia, eu acho muito da hora, tipo, me ver como é nas modalidades, entendeu? Tipo, como eu fico em certas modalidades. Cara, até é... O projeto do Léo, o projeto do Léo foi isso, né? Ele me desafiou, foi três meses de musculação e calistenia, em que meu objetivo era sair dos 65 até para os 67, até os 72 quilos, mais ou menos. Deu um total de 5 quilos de massa magra, ele queria que eu ganhasse, 5 quilos de massa magra. E eu fiz 100% natural, cara, não vigetei nada, fiz sem orgogênico, sem nada. E foi o projeto mais difícil que eu fiz até hoje. Consegui bater a meta e eu virei o famoso barimbondo, cara, foi impressionante, assim. É, peguei um personal bom, o Doni me ajudou muito. E fazia musculação, assim, levei muito a sério. E, velho, mudei, assim, o shape da água, mas fiquei pesadaço para a calistenia, muito pesada. É, né? Tipo, parece pouco, né? 5 quilos aí a mais, já faz total diferença, né, mano? Nossa, muito. Porque é distribuído no corpo inteiro. Tem uma pergunta que você até tocou no assunto do teu pai, né? Sabia que eu fui descobrir que você é filho do Otávio, tipo assim, recentemente? Eu não sabia. Pô, o cara aparece mesmo, depois eu, cara, é mesmo, é mesmo o sobrenome do Otávio. mude o Otávio, o Otávio, e eu acho isso muito da hora, porque, tipo assim, quando eu era mais jovem, né? Tem, tem os prós e contras de ser filho de famoso, né? Na época, tipo, cara, a galera meio com esse, ah, o filho do Otávio Massesuano, o que que é, o cara? O filho do Otávio Massesuano, o grande bosta, o que que esse moleque faz? Porra nenhuma, mas o filho do Otávio Massesuano, é o cara, tipo, é o que eu pensaria, sabe? Beleza, o Otávio Massesuano, parabéns, teu pai é legal, da hora e eu falava, cara, não, não é assim, eu tenho um propósito eu quero, né e aí comecei a treinar calistenia comecei a me destacar e tipo eu ia nos programas de TV, ninguém sabia que eu era filho do Otávio Mesquita muita gente hoje não sabe que eu sou filho do Otávio Mesquita tipo, isso não muda nada, a verdade é que não muda nada mas é muito legal, assim, não muda nada nessa questão, mas é legal, por quê? porque você vê que meu pai tem uma história na televisão é um cara que conseguiu o destaque e eu tô indo mais ou menos pro mesmo caminho e a ideia é que quem sabe um dia eu não substitua ele na televisão, então assim, é legal de ver, sabe, o porquê que isso é interessante, o porquê que é legal porque a questão de talento, de família de ser um comunicador isso eu herdei muito do meu pai praticamente eu sou tudo que meu pai foi, né, antigamente, então isso é muito legal. Ah, com certeza, né, velho tu aprende muito, né ter esse exemplo e é muito massa, cara até parabéns pra ti por ter se destacado sozinho com o teu esquema com o teu mérito uma parada totalmente diferente sabe, cara, a última coisa que a gente pensa do Otávio Mesquita ele é um cara fitness que ele é um cara que você não vê isso, não sei não tem caristeria não tem lexo, né não tem ligamento exato, não tem é só um blanco só um blanco, assim ah, tá, e o cara é filho do Otávio Mesquita também, tá ligado boa noite legal foi em isso foi em isso ok, pessoal é tem que pegar os bordões, né, cara o Zeneto mandou aqui, ó dois pode ler minha próxima mensagem agora manda aí, Zeneto desconto, velho porra, dois desconto ajuda o Aronis qualquer valor pode mandar não precisa mandar nada que a gente lê também daqui a pouco a gente toma o Açaí e o Aronis vai pagar o Açaí o Açaí precisa de mais dois reais que hoje em dia é nada manda mais dois só pra pôr o topping lá deixar um topping melhor nem o picolé exatamente um pouquinho de granola já era, né deixa eu ver mais uma aqui mal consigo fazer uma flexão qual é a fundamental diferença entre a calistria e a musculação com peso assim, o que você acha qual que é a principal diferença na tua cabeça qualquer coisa, pode ser acho que eu daria como vantagem a versatilidade por ser uma coisa versátil e outra não é versátil eu acho que se for fazer um ponto definir versatilidade perfeito você precisa sair da sua casa ir até a academia chega lá, se tá muito cheio tem que revisar equipamento às vezes você tá com trânsito você demora uma hora pra chegar na academia pra treinar meia hora entendeu? tipo, tem que tem toda essa pressão calistria não tô aqui na minha casa se eu quiser agora acabar a live fechar a live aqui fazer menos treino faço meu treino acho que isso é o principal é uma barra, cara é um varal ali tu já resolve tem muita coisa ó, o Zé Neto mandou aqui ele mandou dois reais eu vou ler Zé Neto mandou aqui tenho 21 anos e 1,85 tava com 103 agora 92 tá bem, irmão treino treino bem e faço cardio meu foco é emagrecer e ganhar músculo eu foco mais na meta de proteína no momento de calorias ou fico no déficit? cara meu foco agora então começa uma dieta reversa né do cutting aí e se tu foco agora é ganhar músculo põe a tua dieta na manutenção bate a proteína e vê como é que o teu corpo reage aos poucos tu vai aumentando as calorias pra você ganhar no máximo aí 1% do teu peso por mês tá ligado? não muito mais do que isso senão tu vai tu pode ganhar gordura né então e é isso carbate a proteína não precisa ser o 2 gramas a quilo principalmente no bulk pode ser um pouco a menos tá pode ser 1.6 1.8 gramas a quilo que já resolve tá principalmente no bulk porque a gente tem bastante carboidrato entrando e carbo não exagerar na gordura nesse momento tá porque carbo é mais interessante pra você até pra performar melhor nos treinos pra você ter explosão pra você ter mais progredir nas cargas nos treinos e come cara e come e conta as suas calorias tá não come no oba-oba porque é muito fácil de engordar principalmente um cara que veio de 103 quilos imagino que você era um pouco mais gordinho né é é fácil de engordar e de novo então cuidado é isso tem alguma coisa pra acrescentar aí Luiz? você é o cara pra isso deixa eu ver o que você falou se eu tivesse com sobrepê eu tava anotando aqui ó assim uma dica dessa na lata na lata o cara falou aí o que eu faria eu faria se eu fosse se eu tivesse no caso dele né cara já que tu tá tomando aí numa shake tem algum alguma suplementação que tu recomenda pra galera que pratica calistenia alguma coisa que tu usa é provavelmente a água que tá tomando aí mas me lembrei de suplemento e a galera sempre pergunta sinceridade total eu não suplemento faz depois do 2 por 3 eu nunca mais suplementei eu não tomo nada é um erro tá eu não tomo nem uma creatinazinha é que eu tô em negociação com algumas empresas então tipo além disso tipo quando normalmente tinha a parte de suplementação era por conta de patrocínio então vinha o pedido todo mês e tal eu sou meio preguiçoso pra comprar as coisas cara essa é a verdade tipo fica pesquisando marca e eu me alimento bem mas tá o que mais me ajudava na época que eu suplementava foi a creatina tá e a proteína não precisa mais nada além disso a creatina ajudava muito na parte ao menos foi pra força cara pra força me ajudava muito os treinos quando eu queria fazer muito PR de barra essas coisas a creatina acabava me dando uma forcinha ali que não sei se você aplaceou mas tem estudos que dizem que auxilia né não sim ela é a que é a que funciona é o suplemento que realmente dá isso essa é a parada da creatina ela vai te dar duas repetições a mais uma saca mas é isso às vezes é essa que vai te tirar ali do platô e vai te fazer evoluir mas era isso creatina e whey eu já tomei hipercalórico na época do 2x3 eu tomei muito hipercalórico pra ganhar ganho de peso pra quem tem o falso magro que tá querendo ganhar um peso aí me ajudou muito a ganhar batia com sorvete e tal perfeito é isso cara basicamente era tipo assim hipercalórico com meio litro de sorvete assim é delicioso mas cara inclusive queria voltar nisso porque assim tem muita gente que é falso magro cara que me acompanha que acompanha o canal eu comecei sendo falso magro e como é que foi assim esse começo tu começou já conseguindo fazer barra fixa já conseguindo fazer flexão porque na teoria o falso magro é um cara que não é muito atlético entendeu geralmente é um cara mais sedentário como é que foi esse começo com o tempo meio que tu realmente transformou teu shape pra um cara falso magro sem camisa pra um cara quando olha assim cara shapeado tá ligado bem trincado peitoral braço redondo os músculos dentro do ombro como é que foi essa transformação quanto tempo mais ou menos tu levou na caristenia pra mudar ó eu primeira atividade foi musculação fiz um ano e já deu uma boa diferença no meu corpo mas eu realmente senti senti evolução eu tinha dificuldade com alguns movimentos eu não fazia quase nenhum movimento de calistenia e eu não gostava muito de fazer barra porque eu gostava muito de fazer remada na época da musculação eu não lembro exatamente quantas barras eu fazia porque eu não tinha isso eu não tenho isso registrado não tenho isso na memória mas eu lembro que a minha execução de barra ela não era muito boa mas eu creio que quando eu comecei eu já conseguia sim fazer barra eu fazia uma média de 5, 6 barras provavelmente e eu fazia flexão eu não fazia porque eu gostava muito de supino eu lembro que quando eu comecei a fazer flexão de solo eu comecei a aumentar muito a carga no supino e é aí que começou a me girar aquela chavinha da calistenia sem eu saber então eu começava a fazer flexão explosiva flexão aberta flexão fechada o meu primeiro exercício isso eu tenho foto eu lembro até hoje que eu comecei a adicionar carga que eu adicionava muita carga eu não praticava assim eu fazia musculação e eu não conhecia nada de calistenia você acabou de me lembrar de uma coisa aqui era a flexão de cotovelo na paralela o dip eu colocava agora me lembrou disso eu colocava fazer esse esquema que você falou de amarrar as caneleiras do peito eu treinava ali em moema e eu colocava e fazia e eu adorava porque foi um exercício que mais me deixou forte na parte do tríceps e no anterior de ombro então assim quando eu comecei na musculação eu já eu sempre fui eu sempre fui muito forte assim eu tinha uma proporção boa eu tinha uma força legal a minha genética me favorecia nessa questão de força mas eu vejo que muitos falsos magros tem dificuldade com o exercício de puxar e mais facilidade com o exercício de empurrar obviamente pela questão de ter uma barriguinha ali e uma leveza na parte superior mas a dica que é o doce o cara vai começar ele é um falso magro é ele focar sempre no equilíbrio entre o quanto ele está emagrecendo e o quanto ele está focando na questão de evolução de repetição e de movimentos de calistenia eu acho que tem que ter um equilíbrio ali porque se ele focar muito em emagrecer em emagrecer em emagrecer ele vai acabar querendo fazer muito ferro querendo fazer então assim se ele conseguir misturar os dois porque daí acontece a progressão vai ser ganho de força com consciência corporal ao mesmo tempo que ele vai estar ali fazendo exercício de força com déficit calórico ele vai estar perdendo peso então ganhando força perdendo peso então mais ganho de força porque ele perde mais peso mais leve na barra então se ele manter achar um equilíbrio nisso daí porra é perfeito acho que é o melhor caminho mas e tu quanto tempo tu acha que um cara level zero saca tipo assim zero é um mesmo um falso magro em três meses ele já tá com um bom resultado assim em três meses se o cara é dedicado faz certinho eu já peguei em muitos casos de três meses o cara tem um resultado estético bem legal e ele já tá mais ou menos em exercício assim tipo assim já chegou na esbarra cara é muito louco como evolui rápido a calistenia comparado a outras modalidades por se tratar de uma atividade física que trabalha o corpo inteiro ela é muito composta provavelmente o cara consegue o corpo ele se adapta muito porque se trabalha muito a questão de posições né e ao sempre o cara tá usando o abdômen sempre o abdômen tá ativo é verdade isso faz com que ele gere essa consciência então melhora a postura evita a dor de costas essas coisas de lombar desconforto e tal então eu acho que os três meses a partir de três meses o cara já começa a ter resultados legais se ele faz todo dia calistenia e se ele faz uma dieta legal em três meses é um tempo bom pra ele começar a ter um resultado que animal é muito rápido que animal cara que animal e não é fazer todo dia a mesma coisa né cada dia é um treino diferente ah legal você fala disso qual opção pra pessoa que tá começando ele tem duas opções ou ele faz um dia corpo inteiro no outro ele descansa que é o full body ou ele faz empurra num dia puxa no outro ele vai escolher algum desses treinos pra colocar a perna então são as duas opções o que que é puxar e empurrar um dia ele faz só flexão só tríceps só ombro e outro dia ele faz só barra só bíceps e só exercícios de dorsal tipo ele divide basicamente assim que são remadas e tal então aí ele tem essas duas opções de visão é o padrão que é o padrão é a mesma ideia porque tem que descansar né cara às vezes o cara já faz os 100 flexões todo dia nossa fodeu e você gosta é muito moda o cara fazer isso tipo ah fazer barra todo dia irmão você pode até ter uma evolução legal e tal mas uma hora as fibras precisam se recuperar é genético é romper o fibra tem que recuperar o processo tem que ser respeitado a alimentação é muito importante a galera tem mania de treinar cara é muito louco eu tô no parque às vezes tem muita gente que é assim o cara sai do trabalho eu toda hora vejo isso o cara tá de camisa social roupa ele vai na pracinha não aquece ele manda 3, 4 barra dá uma alongada 3, 4 barra vai embora não sei porquê não sei porquê já é um começo não tô criticando mas se o cara fizer um negócio esses 3, 4 barra se ele pegar ali 15 minutinhos por dia em vez de fazer 3, 4 barra fazer um circuitinho de 3 exercícios puta vai ser muito mais eficiente ele vai aproveitar muito mais esse tempo mas é muito comum acontecer isso é verdade é que a galera é muito 8, 80 ou eu começo eu faço todo dia não faço e que realmente 15 minutos fazer um treino intenso de corpo inteiro intenso 15 minutos matou a gente acha é pouco tempo não vai dar resultado com certeza vai dar resultado principalmente se você ir progredindo na semana 1 vai estar fazendo um treino X com tal volume na semana 2 o mesmo treino com um volume um pouquinho maior anotar trabalhar progressão é muito bom e é muito simples de fazer isso muito simples que massa e tu tem isso esses treinos essas progressões eu tô adicionando essas progressões de treino no curso do meu e trincado eu vou transformar isso numa plataforma de treino hoje eu tenho foco mais em abdômen porque era uma demanda muito grande da galera você deve saber também os caras pedem muito isso e a partir daí eu vou transformar isso num o curso de abdômen que vai virar uma plataforma que vai global o resto das coisas que são os exercícios de calistenia e tal mas cara tem de graça tem de graça Gabriel no canal do Youtube do Calistenia Brasil tem que é o ex-Calistenia Brasil do Luiz Mesquita tem no meu Instagram também Luiz Mesquita Luiz O Mesquita tem bastante coisa lá que eu ensino a galera tipo dicas rápidas bem fáceis então assim não é difícil cara esse começo essa questão de visão de treino eu já falei bastante em vídeo que é nos vídeos que são sempre como começar na calistenia a gente sempre explica isso se você precisar agora e depois que acabar a live você vai achar todos os conteúdos reacionados para isso então galera que quer começar agora já daria para ter um tipo esse cara porra Deus está logo agora aqui na live até o verão ele já tem uma diferençazinha com certeza cara se ele fizer se ele juntar o teu conhecimento o teu curso da parte de alimentação com uma dieta direcionada e treinar calistenia se ele pegar três meses agora eu juro é impossível o cara não ter resultado é impossível e ainda mais dois meses de férias principalmente a molecadinha vai pegar mais dois meses de férias quando vocês chegarem à escola ano que vem meus amigos vai estar lá no recreio vai levantar assim deixa eu secar a bolsa aqui daquela secadinha aqui caralho calor pra caramba vai ser assim vai estar aqui de repente aquela os caras tu viu o Enzo tu viu o Enzo você viu o shape do Enzo é fora verdade que nesse momento tudo muda muito rápido aproveita que a tua texto tá lá no espaço e esse cara tem texto absurdo você tem noção meu último exame de testo tinha dado 897 de testo eu nunca fiz reposição eu nunca fiz caraca cara por conta da calistenia por conta da calistenia porque é animal 10 anos de treino tipo sem parar dormindo bem eu durmo muito bem um priorismo muito dançoso 8x5 então tipo minha testo sempre tá bem agora de ter caído esse 2x3 faz uns 3 anos eu tenho que medir de novo mas é essa média pô tá ótimo cara natural olha aí o Leonel Nimacaze a gente provavelmente sabe mais que mais ou menos quanto tempo deve durar no treino de calistenia boa pergunta cara de novo a pergunta depende eu vou parecer chatão né depende depende do teu objetivo mas a média eu diria de 45 minutos a 1 hora não passar muito disso porque se você tá passando muito disso provavelmente ou você não tá fazendo a divisão que eu falei que é empurra e puxa e fubare porque cara pensa o seguinte ó se você fizer dois três circuitos três circuitos o que é um circuito? um circuito basicamente cada circuito são três exercícios então você põe lá eu vou começar com o fubare eu vou fazer um treino de peito vou começar flexão diamante flexão normal e um de tríceps testa vou pôr esses três exercícios vou fazer três a quatro séries de cada um deles dando dois minutos de intervalo acabei agora como eu tô fazendo o fubare vou fazer barra pronada supinada na australiana trabalhando o bíceps e algum exercício de perna não sei um relaxamento explosivo fiz o segundo circuito repeti três vezes acabei aí vou finalizar com o que? com mais um de perna e um exercício de abdômen isso aí vai dar mais ou menos 45 minutos só uma hora se você tá fazendo porque tem descanso também né é porque tem dois minutos de descanso a média de cada circuito é isso daí de três dois a três minutos você faz um circuito desse bem com calma entendeu? então essa daí é média cara você vai dar se você passar muito disso você vai acabar catabolizando ou você vai acabar entrando numa fase que não é muito interessante e aí começa principalmente pra nós naturais exatamente exatamente pra nós naturais é pro galera que toma o suco aí já é mais tranquilo recupera rápido e tal e cara pra finalizar já que tu tocou nesse assunto do suco nunca te passou pela cabeça utilizar tipo assim a galera da calistenia a maioria é natural como é que é a calistenia e o suco muito legal o que acontece por que que é dificílimo você ver um praticante de calistenia falar que usa orgogênico ou tipo que indica porque o princípio é muito básico por que que você vai aumentar o seu peso sendo que você precisa do seu peso pra fazer os movimentos por que que eu vou ficar mais pesado eu não quero ficar mais pesado eu quero ficar mais forte e mais resistente obviamente o cara que é da ginástica por exemplo ele tem as bolas voltadas né os anabolizantes voltados pra fortalecimento de articulação que são orgogênicos pra isso só que nesse caso é o cara que treina 6, 7 horas por dia o cara da calistenia ele se ele se ele treina o cara que entende o conceito da parada que é uma vida saudável e longe de atividade ele vai entender que ele não a longo prazo isso é ruim porque ele vai fazer o ciclo ele vai ficar forte só que depois ferrou porque vai foder a articulação vai estragar então o cara que ele tenha o feeling da calistenia ele tem muito essa lógica de eu prefiro não vou trocar saúde por estética que é o princípio que é algo que eu gosto única vez que eu cheguei perto de fazer um ciclo que é a primeira vez que eu tô falando aqui que eu cheguei muito perto de ciclar que eu achei que eu não ia conseguir eu até busquei um auxílio de alguém que entendia do assunto foi no projeto 2x3 eu fiquei com receio em me desapontar os meus fãs e eu falei cara será que eu vou precisar hormonizar o que vai ser eu preciso ganhar 5kg de massa magra em 3 meses eu não tô vendo evolução o que eu devo fazer e aí o espírito saúde bateu em mim eu falei não quero isso porque eu tava com medo do repórter tem o diabinho e o anjinho né se eu precisar a gente te ajuda eu te dou o direcionamento você faz com o médico a gente faz certinho aí eu falei Léo cara eu tô com medo mas eu vou fazer natural deixa eu eu prefiro desapontar a galera e dar esse feedback do que e contra esse conceito e assim se você quer hormonizar lembre-se qual o teu objetivo teu objetivo é virar um bodybuilder então hormoniza cara vai lá vai em frente segue o seu sonho saiba as consequências disso ou não quem acha que não tem consequência pra mim isso não existe nada aqui e cara segue os exemplos olha o Gabriel olha o meu shape tem muitos atletas naturais o Alfredo cara muitas pessoas que treinam que chegaram num shape pica que não precisou hormonizar e não precisa é que tem gente que é preguiçoso se você é um cara preguiçoso não tem jeito às vezes você vai querer pegar o caminho mais curto mas na minha opinião é isso e quem sabe um dia eu posso mudar de opinião posso acordar amanhã e falar vou hormonizar e eu sou um cara muito transparente o dia que eu hormonizar vou fazer um vídeo pra vocês ó vou hormonizar se isso acontecer mas não é do meu interesse não tem necessidade e respeito quem curte quem quer tomar as bombas aí que massa mas que que da hora que da hora que cara na calice diferente né obviamente que deve ter gente que utiliza isso né com certeza lugar tem pra todos os esportes mas é uma maneira diferente assim a musculação ficou muito tempo principalmente antes dessa nova onda natural né meio que pô era agradável que é igual faixa de 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 da faixa roxa ele é obrigado a a nível ele tem que usar aparato tá ligado é normal tu é retardar como é que tu vai usar quem cresce natural é planta sabe é isso aí lembro disso e é massa porque agora né com essa onda natural Rodrigo Góes deu um up a mais nisso aí também é isso mudou tipo e na castanha é legal porque nunca foi um tabu na musculação ainda quer dizer é um tabu a musculação era uma regra praticamente alguns naturais que eram os outliers ali que tipo assim pô vai lá né vai demorar bem mais né tudo bem né quer ser natural hoje é natural aí perder teu tempo perca teu tempo o negócio mudou e na calistenia é o contrário né a galera se orgulha né de estar lá ter o resultado mas é um puto orgulho porque você olha sério sendo sincero eu olho o shape da galera que harmoniza eu falo véi você precisa harmonizar pra ficar com esse shape feio shape ruim irmão porra explodindo que parece um lagarto eu peguei a genética do meu pai eu já sou careca por conta da minha testa ser muito alta a gente libera muito DHT eu já fiz um transplante capilar e eu sou todo careca irmão se eu ciclar acabou meu cabelo tipo assim tem coisas que você fala velho imagina encher espinha de minha porra uma pele de 60 anos aqui zero bala então tipo cara é foda é complicado mas é o que eu falei caso você ache que você quer ir pro caminho do bodybuilding você não tem muito o que fazer infelizmente é essa a verdade é essa até tem a federação natural tá vindo aí quem sabe tem achei bem legal comece a crescer é um negócio muito pouco explorado eu apoio total vão ter meu apoio essa galera aí total não que eu não apoie quem faz ciclo e tal cara respeito mais até meus amigos são o Tadala o Alessio os caras a gente sabe a gente sabe a gente sabe a galera do suco aí vocês são tudo mas é o estilo de vida do cara o cara gosta do que faz o cara se sente bem o cara tá feliz entendeu o que eu não acho cada um cada um com certeza os amigos que ficam porra com problema de saúde tem muito amigo meu que tá ruim de cabeça por conta disso eu fico chateado o cara fica mal da cabeça fica inseguro fica dependente daquilo porque fala puta eu não vou ser mais quem eu sou cai em depressão porque tem que estar toda hora fomentando essa parte de anabolizante é o caminho sem volta é o caminho sem volta escolhas irmão se você começar no suco saiba que é um caminho sem volta e realmente é sem volta até pra mim não sei se tu já acompanhou eu utilizei em 2019 pra 2020 eu falei no qual eu não cheguei a acompanhar e dei o meu relato online e tudo enfim resumindo tudo aquilo resumindo fiquei bem mais músculos evolui muito mais rápido parecia que eu tinha começado de novo sabe quando tu começa tu tá mais rápido do que depois parecia que eu tinha assim ponto agora você tá com o XP dobrado tá ligado caralho entendi é sacou ganho bom pumps que eu nunca tinha sentido na minha vida como diz o Rodrigo Góes ereções de explodir parede sacou baseball bat estourado baseball bat que é mais força né o cara ganha força aí também tem as partes ruins né colaterais eu tive uma início de gineco saca tipo mesmo tomando anti-aromatase rolou meus caros sensíveis e tal começaram a dar uma estufadinha isso me incomodava muito espinha eu tive espinha nas costas meu rosto começou a envelhecer mais rápido saca eu eu tenho 35 anos e galera sempre fala pô não parece não parece nessa época eu comecei a perceber que eu comecei a tipo assim comecei a aparentar o que eu tinha de idade saca começou a meu rosto começou a mudar e se eu olho os vídeos da época dá pra ver a diferença total hoje uma pergunta pessoal hoje você se arrepende de ter feito ou não? mano eu não me arrependo porque eu me ensinou muito saca eu tenho muito mais orgulho e não tenho essa essa vontade aquela coisa aquela aquela dúvida tá ligado? curiosidade saiu como é que eu teria se eu usasse como é que foi e agora isso tá morto dentro de mim essa curiosidade morreu e só que eu tenho um arrependimento que é que eu não posso falar que eu sou lifetime né eu não sou natural eterno sabe que eu sempre mas foi pouco tempo quanto tempo foi que você fez? foi um ano nem um ano comparado quanto anos de treino você tem? mas quanto anos de treino você tem? ano? de treino sério eu acho que uns 10 e de desde que eu entrei na academia na minha vida que eu fiz a primeira vez que eu entrei 2004 primeira vez que eu fiz em uma academia eu tinha 16 anos irmão uma fração né se a galera tem essa essa opinião desculpa mas é muita ignorância porque é muito pequena a fração tipo isso é uma coisa sim e eu voltei tipo assim eu voltei pro xilta antes claro deve ter tido algum ganho residual aqui e ali mas enfim hoje sua parte hormonal chegou tem algum problema você tem que fazer alguma regulagem hormonal? eu tive que fazer depois né depois todo mundo fala depois você acaba dando uma desregulada braba né na fase hormonal eu tive que fazer TPC eu tive que usar HCG Clomid pra poder retomar ali a produção e mesmo assim demorou bastante pra voltar demorou tipo porra fiquei de 200 de texto um tempão assim era a minha preocupação quando eu falei com o Léo falei puta aí como é que é o depois e tal fiquei muito é cara tu que tem 800 de texto natural excelente hoje a minha fica em torno de 550 e é o que já era antes tá ótimo tá na média tá ligado é o que é eu nunca fui um cara com a texto no topo então é mas assim eu tenho o arrependimento é só isso saca de não ter essa natural eterno tá ligado é só isso mas de resto eu até acho legal ter essa experiência porque eu sei como é que eu sei que realmente não é só a cereja do bolo saca que o negócio é muito é shit code tá ligado tu jogar com canha truque tá ligado e é outro é outro game é outro bom saber eu não tinha ouvido opinião igual a tua e bem diferente é legal de ouvir é difícil as pessoas usarem e não e voltarem né é muito difícil a pessoa começar e não continuar nem numa TRT tá ligado é muito difícil a pessoa retornar porque é realmente e foi difícil cara na volta aí mano é porra tu começar a ver que tu tá mais fraco que tu tá mais é que seus treinos não rendem mais tanto dá aquela indisposição assim tipo de bad quero treinar sim é foda mano o cara tem que ter a cabeça forte eu só continuei porque tipo assim e treinar e praticar a atividade física tá tão inserida no meu ser que eu tenho mais tempo de academia do que não academia que assim eu tô mais tempo na minha vida eu treinei do que não treinei então isso tá muito enraizado e eu só continuei treinando mesmo sabendo que não ia ter o meu taque com o suco né que é óbvio tem toda a parte do porra eu tô aprimorado então o treino com certeza vai vai resultar em alguma coisa massa e no próprio treino tu já sente tipo assim um pump parece diferente cara quem usa comenta aí o pump mano parece que tu sente a fibra mano de um jeito que tu nunca sentiu antes parece que tu sente ela construindo assim ó depois tá ligado cara eu senti os negócios aqui no peitoral no ombro cara que porra é essa é que aumenta aumenta os receptores né aumenta os receptores é cara não sei só sei que a sensação é incrível tá não vou falar que não é mas isso aqui não é meu resultado isso aqui é a porra da testosterona e é isso e eu não tinha tanto orgulho assim eu falei uma vez aqui mas é legal que a gente converse né e eu não sentia que o resultado era meu saco eu não tinha orgulho daquilo eu já falei capa de vídeo no youtube eu já cheguei a diminuir meus braços me diminuir no shape porque eu olhava eu achava zoado tá ligado achava cara eu tô muito que louco com isso sim é lá o liquify no photoshop diminui o braço mexeu com o psicológico olha como é louco isso mexe com o psicológico eu falo a galera que toma tem que ter psicológico bom cara e agora eu tô com o shape tipo sim que menor mas eu tenho orgulho tá ligado o shape que eu tenho hoje pô não é o melhor shape do mundo mas pô teu shape tá iradá se você começar a fazer calistenia irmão você vai ver o que vai acontecer você vai estar fazendo muscle daqui uns dias leve vou pedir umas dicas você não é de Sampa né pior que não quando vier pra Sampa agora você para de ficar se envolvendo com o Kilian que esses caras estranham aí me dá um toque aquele Kilian seu arrombadinho você traiu o movimento da calistenia você virou agora bodybuilder eu zoio ele pra caralho ele fica pô pelo amor de Deus se eu falo isso pra mim eu falo você traiu o movimento eu até mandei mensagem pra ele sabia hoje de manhã eu falei mano vou fazer o podcast que me esquiva hoje tu não quer participar também bateu um papo junto e aí ele não me respondeu eu só tipo assim me veio virou estrela virou estrela virou estrela tá indo pra pra florir entrevistando mulheres no parque é tá vestido de pokémon perguntando de shape do nerd no parque exato espero que ele veja isso então cara é isso porra queria agradecer demais aí a presença de verdade foi muito nosso aprendi muito contigo e parabéns pelo trabalho foi muito legal te conhecer cara tu bom cara humilde cara tem uma história muito interessante muito muito massa assim eu não conhecia esse começo todo achei muito legal isso cara parabéns pela tua história porra fico muito feliz de verdade seja muito bem vindo sempre e fico aguardando esse treino de calistenia venha pra São Paulo irmão de verdade venha pra cá que vai ser um prazer te treinar te fazer um treino junto vamos me dar um soco de musculação te dar um soco de calistenia a gente faz uns vídeos irados e cara a gente tá vivo e tu tem que fazer saber fazer o Manson esse é o negócio o Manson você quer aprender vamos a gente vai fazer um montar um projeto seria legal tentando desbloquear o Manson eu fiz com o Iguinho demorou um ano que o Iguinho é enrolado pra caramba mas tem um ano ele pegou o Manson ele tá shapeado é cara fala aí pra você vem na minha vem na minha que é um sucesso é isso aí é isso aí então brigadão mano de verdade quero agradecer a todo mundo que tá que acompanhou que vai acompanhar mais tarde que assiste mais tarde porque tem muita gente que vê depois esses vídeos o brasileiro tá trabalhando nessa hora é exatamente e aí vai pro Spotify também Luiz então tem bastante visualização a galera acompanha bastante lá a versão auditada e é isso mano brigadão tamo junto muito sucesso e galera antes de terminar vai lá smesquita.com e já fique com o abdômen trincado trincado beleza só isso é pô é isso aí valeu pessoal até mais tchau 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 Obrigado.